Como as folhas com o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui Deste momento Hoje aqui, amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Este instante nunca é tarde Mal começou Eu já estou com saudade Me abraça Me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim como eu sou E deixa ser o que for Como as ondas com a maré Até onde não vai dar mais pé Neste instante, tal qual é Vivo aqui, seja o que Deus quiser Hoje aqui não importa pra onde vamos Vivo agora, não tenho outros planos É tão fácil viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Comigo, vamos lá Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim como eu sou E deixa ser o que for E deixa ser o que for Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim como eu sou E deixa ser o que for Me aceita assim como eu sou